...elentos, o vereador da cidade de São Paulo é Floriano Pescello. Obrigado, Pescello. Primeiro, o governador Geraldo Alckmin. Queria cumprimentar essa juventude maravilhosa. O governador Geraldo Alckmin disse que, Paulo Matias, que ser vereador em São Paulo, na capital, que está aqui eu, nosso colega Salomão, vereador na capital, é senador. Eu digo que aqui nessa região, nessa reunião de hoje, a minha presença aqui é como senador da juventude. Porque, de fato, eu sou fundador da juventude do PSDB. Lá em 88, não posso me considerar aqui um candidato jovem ou mais, mas eu fico muito feliz que a juventude está com a gente, Paulo. Eu queria cumprimentar essa deputada maravilhosa, essa deputada jovem que o PSDB tem, que é a prima fulã. Estão vendo muitos amigos aqui, gente que trabalha no governo, gente que dá duro no dia a dia da vida nossa, construindo um partido da forma mais voluntária possível, da forma mais ideológica possível. E aí eu pergunto, quem disse que no PSDB não tem juventude? Está aqui a juventude portucana, está aqui essa militância maravilhosa que vai à luta e que está se dispando a ser candidato agora, neste ano, enfrentar o governador Afri. Com a vossa inspiração, com a vossa inspiração, enfrentar as urnas, que é o momento mais difícil, que é o momento do debate. E falava agora uma candidata lá de Araçatuba, a Regiane. Entendei? Tem o pessoal de vossa aqui, tem o pessoal todo de vossa, eu estou achando que era a turma da Regiane, que é a proposta de vossa, é a turma da Regiane. E a Regiane falava assim, olha, Florema, eu não tenho dinheiro, e eu lembro disso já, o Antônio dizendo isso, que eu já me lembro do governador Alcum, várias vezes, dizendo isso para nós, da juventude do PSDB, ainda ministro dos anos 90. E dizia o seguinte, Paulo, está aqui o brevo também da nossa juventude da capital, o brevo se der, que ia pedir a sua hora de calma. O que a Regiane falou para mim, o que a Regiane falou para mim hoje, governador Alcumim, é o que vossa excelência, o nosso governador querido, sempre fala, e que o governador Montônio dizia também. Política não precisa fazer com dinheiro, política a gente faz com convencimento, política a gente faz com ideias, isso não nos falta, e a coragem para enfrentar as linhas. Eu sou a todos vocês, e contem com a gente. Muito obrigado. Procedindo.